Bem pessoal, eu estou gravando esse vídeo para vocês para tirar qualquer dúvida antes de você fazer a sua compra. Muitas pessoas entram em contato comigo e perguntam o que seria esse Super Pack, como que funciona o acesso. Então eu resolvi gravar esse vídeo, então assista do começo ao fim, antes de fazer sua compra, tire todas as suas dúvidas e mesmo assim se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp que eu posso te ajudar lá, tá bom? Então pessoal, o Super Pack ou o acervo digital nada mais é do que uma pasta digital online aonde até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, eu já tenho postado lá mais de 700 arranjos todos no estilo fingerstyle, desde estilos gospel, estilos nacional, internacional, cover, inspiração e vários músicos famosos e também todos os arranjos que você vê postado no meu canal tem disponível para download dentro do Super Pack. Ou seja, você compra uma única vez, o seu acesso é vitalício, você pode fazer download a hora que você quiser e tudo que eu postar novo no canal ou tudo que eu postar novo exclusivo para quem adquiriu o Super Pack você recebe tudo isso sem custo nenhum, tá bom pessoal? Esse pagamento é único, não é mensalidade e esse valor é um valor muito simbólico é só para você ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então vamos aí ver como que funciona o acesso a esse Super Pack. Quando você fizer a compra pela Hotmart, você vai receber um link no seu e-mail aonde você vai ser direcionado através desse link para uma pasta digital, né? Essa pasta online onde vão ter os arranjos em PDF para você fazer o download, abrir ali, imprimir se for preciso, né? Todos os arquivos são tudo em alta definição, então você vai conseguir ver com clareza, notinha por notinha, tá? E você vai ter um outro link também que vai te direcionar para o acesso aos vídeos, tá bom? Então eu vou mostrar para você como funciona. Olha só, a pasta é essa, aqui é onde você vai ter várias pastas. Dentro do bônus, pessoal, são os arranjos que eu posto exclusivo para o Super Pack, tá bom? Esse arranjo gosto que eu faço aqui, pessoal, é onde eu tenho um canal no YouTube, é onde eu só posto arranjos facilitados lá, tá? Então tudo que tiver lá está aqui dentro para você fazer o download também, tá? E depois a gente tem uns bônus aqui diversos. Aqui é onde eu posto os arranjos, né? De covers, inspiração e outros músicos famosos que eu não posto no YouTube, só posto aqui dentro. A gente tem vários arranjos aqui, pessoal. Um outro bônus que eu vou te dar aqui é um acesso a mais de mil arranjos para guitarra, tá? Então aqui você vai ter solos de vários gêneros musicais aí para guitarra. Esse é um bônus aí que todos os arquivos aqui estão no Guitar Pro, onde você pode abrir e estudar aí através do Guitar Pro, beleza? E depois aqui a gente tem todos os arranjos meus já postados no canal, pessoal. Todos separados por ano e por data do mês de postagem, né? Então tudo que você viu lá em 2019 no meu canal postado vai estar aqui dentro, separado por mês, tá? Então quando você abrir um vídeo lá e vir abaixo dele, ah, ele foi postado em janeiro de 2019. Você pode entrar aqui na pasta janeiro de 2019 que esse arranjo vai estar disponível para download aqui. Tanto isso vale para 2020, até 2023, que é onde eu postei aqui, né? Os meus últimos arranjos neste ano. Olha aí, mês de abril. Olha, os últimos arranjos que eu postei aqui já no mês de abril já estão todos aqui disponíveis para download também. E depois você também recebe acesso ao link dos vídeos, né? Estão todos aqui. Então tudo que você quiser ver sobre violão clássico está dentro, separado aqui por gêneros, né? Internacional também. Todos aí tem vídeo, como você vê. Os góspel religiosos, está tudo aqui dentro também. Os acervos nacionais e os temas, né, pessoal? Então, olha só. É tudo separadinho, bem organizado, onde você vai conseguir ter um acesso aí e estudar de forma organizada através de todos os arranjos que tem postado dentro desse Superpack, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda, me chame lá no WhatsApp, que eu esclareço qualquer dúvida para vocês, beleza? Fique com Deus aí e espero que você compre o Superpack e me ajude aqui no meu trabalho do YouTube. Maravilha? Fique com Deus e até mais!